Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui em Roma. Dá oi amor. Oi pessoal, tudo bem? Nós tivemos um pequeno probleminha no nosso Airbnb. Na verdade, nós tínhamos três diárias nesse Airbnb e ele cancelou com a gente uma diária. Em cima da hora, ele falou que ia ter uma reforma aqui no prédio hoje. É engraçado que é a reforma de 1º de janeiro, né? Ia ter uma reforma, então ele precisava cancelar esse dia com a gente. E ele reservou outro quarto, em outro hostel, outro... outro quê? Outro aluguel, outro negócio, outro Airbnb. Outro Airbnb, próximo ao Coliseu. E aí ele falou, olha, é mais central, não sei o quê, tipo, pra se livrar do problema, né? E ele reservou pra gente, só que a gente tinha que sair desse aqui às 11 e entrar no outro somente às 3 da tarde. Como nós tivemos o probleminha ali, ó, vocês estão vendo ali, que a gente falou no último vídeo. Se você não assistiu, não tá sabendo o que aconteceu por aqui, eu vou deixar linkado aqui nos cartas pra você entender o que aconteceu. Nós estamos com todas as nossas coisas aqui dentro do carro. Então, a gente não acha seguro estar andando por aí com as nossas coisas. Resolvemos, então, fazer um passeio de carro, né? Que a gente fique... o carro tem o estacionamento... Próximo, que pare próximo. Possa estar sempre à vista. Durante esse tempo. Então, pra gente... até a gente entrar no próximo Airbnb, a gente não quer parar o carro com as nossas coisas dentro por aí. Então, vimos que por aqui, perto de onde a gente tá, tem o... A Tuma de Nero. A Tuma de Nero. Então, nós vamos passar lá pra ver se tem algum monumento, alguma coisa. E aí, a gente vai levando vocês até... Vamos descobrindo caminhos alternativos em Roma. E aí, a gente vai levar vocês até... E aí, a gente vai levar vocês até... Bom, gente, essa é a Tuma de Nero. Ela tá cercada assim, se bem que derrubaram ali uma parte. E ali é outro monumento. Mas a Tuma tá aqui. No meio da rua. Assim, virado pra rua mesmo. Em frente tem um supermercado ali e tem um estacionamento com as lojas. Tem uma estrutura ali toda, né? Dá pra vir de ônibus também, se você quiser vir até aqui. Tem um ponto de ônibus mesmo ali. Mas é basicamente isso aqui mesmo. Então, gente, depois da Tuma de Nero, a gente veio pra um parque. Nós resolvemos vir conhecer aqui esse parque dos aquedutos. Porque os romanos foram os pioneiros na construção disso. Que é basicamente a transposição de águas através da gravidade. E eles fizeram isso por muito tempo. Eles foram os primeiros a fazer isso. E a gente achou interessante usar esse tempo pra dar uma volta por aqui. Nós percebemos que tem uma igreja aqui, ó. Que o pessoal sai na hora que a gente estacionou. Tem estacionamento aqui. Eu não sei se dá pra vir de ônibus. Acho que sim, porque é um parque relativamente grande. Aqui tem uma área de animais. Uma área que o pessoal tá trazendo os cachorros pra passear. E aqui começa o parque. Eu vou virar a câmera pra ir mostrando pra vocês. Bom, aqui é uma das entradas, eu acredito, né? Tem esse pessoal aí que tá lanchando. Acho que depois que acabou a missa, quando a gente estacionou, os padres estavam indo embora. E aí ficaram essas senhoras aí lanchando. Tem um pessoal fazendo atividade física. Tem uma área bem suja, olha. Realidades, né? E aqui, olha como é bonito. Ali tem um pessoal passeando com os cachorros. Tem um pessoal andando de bicicleta. Tem uma fonte de água ali, ó. É bem comum. Por onde a gente anda, tem uma fonte de água. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E o banheiro Aqui tem outro móvel também E aqui fica o banheiro Com bidê Ducha Tem sabonete e tudo já Tem secador de cabelo Meu Deus, eu tava precisando E tudo limpinho Cama boa Gostei bastante Olha a decoração Que linda Bem pertinho de tudo Bem pertinho de tudo Eu inclusive Falei com a mulher aqui Deixa eu virar Falei com a pessoa que trabalha aqui Perguntei se poderia indicar pra vocês Então quem tiver interesse Deixa aqui um comentário Que a gente faz a indicação pra vocês Tá bom? Pedro acabou de abrir esse móvel Aqui até o frigor batem Isso aqui é o que? É uma pia Aqui em cima Olha Ótimo A gente podia Ter ficado aqui desde sempre Eu acabei de perguntar o preço a ela Não sei abrir Ah, tá Não Quer perguntar? Aproveitar que ela tá aí? Não Porque tem coisa dentro Travesseiro, essas coisas Lençol se precisar Eu acho Aproveitar enquanto ela ainda tá aí Bom, gente Se vocês quiserem saber o preço É 54 a diária, não é isso, amor? 54 a diária 54 a diária E tem uma taxa de 5 euros por pessoa por dia Uma taxa da cidade Não entendi muito bem sobre isso não Mas a gente pagou Essa taxa a gente teve que pagar Porque a hospedagem aqui No caso foi o cara que cancelou o AirBnB Que pagou, né? Resolvemos sair pra comer e andar E vamos comprar um ticket de um dia aqui Tem a possibilidade aqui A gente comprar um de 24 horas por 7 euros Deixa eu voltar Tem a possibilidade de comprar 2 e 3 euros Mas vale por 100 minutos É, 100 minutos cada um Entregado Se você comprar 2 2 e 3 euros O que foi isso? Vai vir 2 e 3 euros Acho que é Comprar separado, né? 2 de 100 minutos 2 de 100 minutos Vai dar 4, 3, 6 É melhor comprar o de 24 horas Então, que é 7 Então Vamos ver aqui como é que vai ser comprado esse negócio Cantidade máxima Mas não mais é porque é 1 por... E chegamos na igreja Santa Maria Maior Vou colocar o nome aqui embaixo Vamos sentar e passar por revista agora Vamos sentar e passar por revista agora Para que é que vai ser comprado esse negócio Vamos sentar e passar por revista agora Vamos ver o nome aqui embaixo Vamos ver o nome aqui embaixo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto